Muita gente quer saber o que Sabrina perguntou. Algum dia do carnaval é considerado feriado nacional, Paulo? Patrícia, não. O período momesco não é feriado nacional. Se existir um feriado, pode ser municipal ou estadual. E tem que existir uma lei estadual ou municipal prevendo este feriado. Na Paraíba tem? Eu desconheço. Estadual não é. Estadual não é? Municipal, João Pessoa, não é. Eu desconheço uma lei municipal também. Em algum município eu, por exemplo, desconheço. Não sei. Tá, então na prática, os empregados domésticos podem trabalhar segunda, terça da semana que vem? Segunda, terça, quarta, normal. O empregador, se ele quiser uma faculdade dele, conceder uma folga, compensar. Agora, se houver uma compensação, se ele disser, não, você não vai trabalhar na terça e vai compensar este dia, você tem que fazer um documento. Existe um documento no site do E-Social onde prevê a compensação. Você imprima, assina, você é empregado, pronto, está resolvido. Olha só, está vendo? Agora, é comum, como é uma festa na cultura nacional, é comum. É comum, é comum se dar folga ao empregado. Mas, não está previsto na lei. Se o empregador quiser que ele trabalhe, ele vai ter que trabalhar sem direito à dobra pelo dia de trabalhar. Olha aí.